Fala rapaziada, cês tão bom? Então tá bom! A galinhada lá comendo, acabei de colocar ração E tô passando aqui Pra falar pra vocês que graças a Deus Começamos a produzir ovo de novo Não lembro quanto tempo já que eu não via cara de um ovo aqui Tava foda! E agora eu acabei de achar um trem aqui ó Olha lá o que eu achei Tá botando fora do ninho, mas pelo menos voltou a botar Eu vou dar uma ajeitadinha, vou deixar ela botar aí mesmo Pra não acontecer dela parar, né? Vou dar uma ajeitadinha, colocar um forro e já era Geralmente, um dos motivos pra galinha não botar no ninho É mal posicionamento no ninho e forro Certo? Nós temos um ninho Que o forro não tá lá 100% mas Né? Aqui, esse ninho tá com forro muito bom E elas sempre gostaram desse ninho Eu não sei porque ela não quis botar aqui Quer dizer Desconfie que se tivesse virado com a boca Pra lá, aqui é a porta do galinheiro E aqui lá os puleiros Eu desconfio que se tivesse virado pra lá Podia ser que ela tivesse botado aqui Mas elas sempre gostaram assim Então não tem motivo muito certo Deixa eu ver ela pra cá por causa da luz Cai É... Pra ela ter escolhido botar ali Se bem que é um lugarzinho bem escondido Por enquanto Enquanto tá frio Não vai ter problema Mas a hora que esquentar o tempo Nós vamos ter problema Se ela continuar botando aí Que o lagarto lá ia mandar ver Mas por enquanto O que importa é que tá botando Aproveitando que nós já tá aqui mesmo Dá uma mostrada nas galinhas O jeito que tá No último vídeo elas estavam Bem na... Muda Agora já tá Com as penas bem crescidas Mas ainda não terminou As duas frangas estão ali Tá unindo bem também Dá um pouquinho de trabalho Pra elas comerem Mas elas se viram Nossos franguinhos estão aqui Crescendo violentamente Tá um sol Eu não tô enxergando a tela do celular Bom, estamos fazendo umas mudanças Pra quem acompanha o canal Mais tempo Pode ter percebido Que mudou aqui, né? A gente entrava por aqui E subia por lá Agora a gente Falta fazer o portão ali ainda Mas a gente já sobe direto por aqui Certo? Aqui nós vamos fazer mais um piquete Igual esse aqui Só que esse aqui vai tá maior Que estamos querendo trazer novidades Aí na criação de galinhas Beleza? E a primeira delas vai ficar aqui Certo? Tá aí, rapaziada Deu uma forrada mais ou menos Porque Olha, não passa nem o celular Nessa posição É bem apertado Não dá pra mexer muito lá Mas Então É o que deu pra fazer Já tirei os outros dois ovos Vou deixar esse aí Pra ela continuar botando Certo? E aqui estão os outros dois ovos Olha que belezura de ovo, hein? Gigantões Agora eu vou mostrar pra vocês A galinha que está botando esses ovos Bom, rapaziada A galinha que já iniciou a postura É Esta daqui Certo? É aquela galinha que pesou Três quilos aí No vídeo de pesagem Ela entrou na muda primeiro Saiu da muda primeiro E já voltou a botar Certo? Logo, logo As outras começam também Se Deus quiser Beleza, rapaziada? Então o vídeo de hoje foi esse Estamos voltando a produzir ovos Graças a Deus Por enquanto Só ovos de postura Ovos de postura Óbvio que é ovo de postura É ovo de consumo Certo? É Mas futuramente a gente está Com planos aí de Abranger mais áreas E conforme for dando certo Vocês vão ficar sabendo Beleza? Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou Até o próximo vídeo Obrigado